Padra, você já vai vendo aí a galera se preparando, a Josia captando, o time azul, você vai se acostumando aí também a Nath Gittler, esse fenômeno, né, do futebol. Não só do futebol, mas também do tecbol, ex-tenista. Olha, vai ser um dia muito legal esse dia de feras do futebol, porque... Olha só como é que a galera tá animada, né? Pela primeira vez um evento como esse, e é claro, fazendo parte do esporte espetacular. Agora o bicho vai pegar, viu, Paulo Nunes? O bicho vai pegar porque a Josia, o time azul, vai fazer o primeiro saque. Tá aí então, começando, feras do futebol. E peraí, vai ter que voltar, vai ter que voltar. Você viu que não tem brincadeira, né, Nath? Já começou sério. O saque é no pé, é direto. É isso, faz esse montinho de areia, agora sim, agora vai. Vamos nessa, então, com o primeiro saque, é matado ali no domínio, na recepção da Nath Gittler. Já teve os cabelos, o Shark, espetacular o Paraná! Esse é o Shark ataque, esse ataque espetacular que você vai vendo. Vai devolver na cabeça ali o Paraná, teve domínio do Tavinho. Tavinho mandou lá no fundo, o Paraná na defesa, olha só, o ombro da Josi. Cacau mandou pro outro lado, Nath Gittler, levantou. Mola no fundo lá pra buscar o primeiro lobby, o primeiro ponto. É do time rosa, Tavinho mostrando pro que veio ali o Paraná. Olha o Shark, isso é difícil, hein, Paulo? Muito difícil, né? Tem que ter muita capacidade, visão de jogo. Jogam muito, os dois eram parceiros até pouco tempo, sabe disso, né? É isso. Vamos ver qual vai ser o futuro deles, inclusive. Cacau. Teve que buscar o Tavinho, a disputa vai ficar ali na rede. Cacau voltou, Josi levanta. De cabeça mandou Paraná. Fabi Simões ajeitou. Olha o Pinguinho, olha o Pinguinho. Josi devolveu. Aí de novo, vem Fabi, tem Pinguo pro outro lado também. Cacau vai buscar. Sensacional a Cacau, hein? Nath Gittler, perna esquerda, peitada do Tavinho. Mandou no lobby, Paraná. É pentacampeão mundial e é por isso. Vamos que vamos, Tavinho. Defendeu o Paraná, foi buscar Cacau. Paraná de novo, toquinho de cabeça. No peito, Fabi Simões. Manda pro fundo, veio buscar a Josi. Olha aí, na peitada, no Shark. Defendeu o espetáculo. E no domínio, na defesa da Fabi acabou errando, Paulo. O Paraná, toda bola que vai no alto, é incrível. A capacidade que tem a força do Shark Attack. É boiano, né? É de Goiás, Nathália. Então não tem alternativa. É sempre Shark Attack. Nathália, diga, né, Ângeles? Eles ficaram um ano e meio juntos, né, Paraná e Tavinho jogando juntos. Ganharam seis títulos. E eles estão aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, desde quinta-feira. Estão fazendo um tour aqui por várias redes da Praia da Costa. Jogam com todo mundo aqui. Só que não jogam juntos porque fica covardia contra os outros, entendeu? Jogam sempre cada um de um lado. É isso, né? Olha o Shark. Olha o Shark do Tavinho. E é pra mandar mais um ponto pro time rosa. A cada seis pontos, amigos, a gente troca. A primeira troca vai ser com as jogadoras de futebol, né? A Fabi e a Cacau. A gente vai aqui lembrando com o passar aí do jogo. Você tá vendo o Shark de novo? Cuidado, né? Pra não machucar nessa queda, né, Paulo Môniz? Mas aí é na areia, né? É tranquilo, né? É tranquilo. Eles sabem, né? Eles sabem cair. É diferente, Nathália. E a pisada nessa areia também. O solo é irregular, então tem que ficar ligado nisso. Olha aí, Josi, Paraná, no Pinguim. É inteligência, né? Você viu? Não precisa de força. É qualidade. Eles já olham antes, dá o pinguinho entre o meio do Tavinho e da Fabi. Olha o saque da Cacau. Cacau é o cara do jogador. Música que ficou na cola da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2019. Toque de cabeça lá, um domínio bonito, né? A defesa do Paraná. Ih, acabou ficando na rede a Josi. Hashtag futebol em no GE, amigos. Se você manda no VE, aliás, futebol em no VE, você pode mandar sua mensagem, vai interagindo com a gente. A gente quer saber, né, Paulo Nunes, o que a galera tá curtindo, pra quem que eles estão torcendo. Tá torcendo pro time azul, tá torcendo pro time rosa. Ó o Paraná, pro time azul, ó. Pro time azul. Você viu? Já vou dar o curtinho. Ele olha pro Tavinho antes, sabe onde o Tavinho tá posicionado e pinga no cantinho, sem chance. Agora posso te falar uma coisa? O DeAngelo me perguntou se eu jogava futebol. Eu não jogo, eu brinco no futebol. Paraná diz que não, hein? Diz que você não ganhou dele nunca. São as feras do futebol, hein? No verão espetacular. É isso, ó. Então, feita a primeira troca agora, Paulo Nunes, só atletas de futebol. Quer dizer, só campeão mundial dentro da quadra. Diga-se de passagem. Não, olha a batida, olha a batida na bola. Agora é só campeão mundial, só isso, né? Só campeão mundial. E tem aquela troca de lado de quadra também. Então, time rosa do lado esquerdo, time azul do lado direito. Paraná, olha o toque de cabeça agora da Lani, buscando lá no fundo a Vanessa. Ela é dupla da Nath Gitter, ó. Falou, deixa, deixa comigo. Veio lá buscar o Paraná, no ombro da Lani. Manda pro fundo, manda no lobby. É ponto do time azul, vai ser equilibrado, tá? Você viu como é que ele tem força? Ele olha pro Tavinho, vira o pescoço. Tem que ter muita força no pescoço, olha lá. Olha a jogada, pra jogar a bola nas costas. Agora entrou a Lani, que tá em casa, né? Tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. Ô, Paulo Nunes, deixa eu te falar uma coisa. Quatro pontos do time azul, quatro do Paraná. Ataca muito. Ataca muito. Não é porque é goiano não, mas ele é diferenciado. Ó, esse é meio suspeito pra falar, hein? Ó, não conseguiu a recepção a Nath Gitter, ponto. Agora de saque, ó. Temos o primeiro ace. Primeiro ace é da Josi. Então, agora é o quinto ponto do time azul. Aí, bota na conta da Josi, então. Se o Paulo Nunes defende o Paraná, eu defendo a Lani, então. Somos capixabas e a Bárbara vai apoiar a gente, aposto. Tá vendo? Tem torcido. Olha o shark do Tavinho. E a força? Pega, pega a força. Não é só o shark, não. É a força que ele joga pra baixo. E quase que o Paraná chega na bola, hein? Quase que o Paraná chegou pra defender. O Tavinho levanta ali pra só fazer o saque. Enquanto isso, ó. Vamos nessa com a Vanessa. Vanessa e a Nath Gitter, as duas do mesmo lado. Elas foram bicampeãs mundiais, hein? É, uma dupla cheia de potência aí também. Josi, o que é isso, Josi? Pontinha do pé. Mandou pro outro lado a Vanessa. Veio o domínio. Levantada da Lani, não. Passou de segunda. Nath, vem no shark de novo. Olha a defesa do Paraná. Espetacular. Cabeceio. Tavinho foi buscar. Nath levanta. Tavinho. Tentou no pingo aqui, mas curtinho. Paraná. Outro cabeceio. Ele manda na força, ó. Peitada do Tavinho. Passa pro outro lado. Não deu pra defender a Josi. Aponto pro time rosa. Natalha, quem ama futebol e vê esse jogo, fica abismado. Porque é muita qualidade. É muita concentração. E principalmente, sem medo de errar, eles atacam, se defendem. É impressionante como joga essa galera do futebol. Feras do futebol. São as feras do futebol, né, Paulo? Feras do futebol no VE. Hashtag que você pode mandar sua mensagem. Vai interagindo. Matt Gittler levantou. Olha o pinguinho. Essa bola foi fora, hein? Ponto pro time azul. Acabou errando ali o ataque e o Tavinho. Tentou o cantinho. Ele tentou o cantinho. Tentou o cantinho. Porque ele tava na reta, não tinha como virar o pescoço. Ó, o Paraná já tá aqui, ó. Arrumando o montinho, tá? Arrumando a sua estratégia também com a sua equipe. Fabi Simões e a Cacau daqui a pouco vão voltar. Aí vamos ter um time 100% feminino, hein, dos dois lados. Vai ser legal também de acompanhar. A disputa do Shaq. Quem deu foi o Tavinho. Que é isso? Os dois. Olha só, isso é muito a cara do futebol masculino. São as feras do futebol no verão espetacular. Agora é isso, ó. Já tivemos a troca dos times. O time rosa volta pro lado direito, o azul pro lado esquerdo. Só as mulheres agora. Volta Fabi Simões. Volta Cacau. Temos duas de futebol e uma do gramado. Vamos que vamos. Nat Gitter no saque. A recepção foi da Josi, levantamento da Lani. Do outro lado, Vanessa defendeu Fabi Simões. Olha o pinguinho. Dela pra Cacau. Grande defesa. Vem Josi. Ali na rede. Tá a rede. Fabi. Nossa, espetacular como foi buscar a Vanessa. Lani, pingou. Fabi. Tem uma defesa aqui. Ataque da Lani. Você viu a Lani? Ela olha, observa. Poderia jogar no fundo, mas viu o meio fechadinho, aberto. Ela dá a cavadinha. Joga muito. Vou te falar, viu? A Lani fez o ponto aqui. A torcida da Lani, que ela tá em casa. A Bárbara tá torcendo pra Lani também? Eu acho que deve estar. Será que o De Angelis também tá? Com certeza estou. Tinha Lani ali, ó. Tinha Lani. Tem até uma faixa ali. Tem a rede dela aqui na Praia da Costa. Todo mundo frequenta. As meninas jogaram a semana toda aí. Muito querida a Lani por aqui. A galera tava em peso ontem, inclusive, na rede da Lani, viu? Ó a Nath Gitter, ó. Levantou. Tem o toquezinho, o pinguinho. Agora levantamento ali da Josi. De ombro. Vem Fabi no cabeça. Buscou. Outra levantada agora da Vanessa. Lá no fundo tem Lani. Ela vai só protegendo o fundo do quadro. Rapaz, chegou espetacular também a Vanessa, hein? Vamos que vamos. Com Josi. Pra Cacau. Vai dando um rally. Bom. Ia, dando um rally bom. Você viu o pezinho esquerdo da Josi? Como é pra ela é fácil. A gente olha aqui de fora e fala assim, não, essa é tranquilo. Vai lá nesse sol. Já viu como é que tá lá, né? Não é? Ó. Galera, hashtag Futebolem no VE. Vamos que vamos. Vamos bombar esse dia que é histórico, né? A primeira edição de Férias do Futebolem. E é justamente aqui no Espírito Santo, aqui na Praia da Costa, em Vila Velha. A galera tá em peso acompanhando. Em peso acompanhando. Tá um evento muito bom. Desde quinta-feira a galera tá aqui treinando. Treinando na arena, treinando na quadra da Lani. Com a Vanessa levantando. Olha aí, a Nath Gittler. Só fera mesmo. Galera do futebol e todo mundo campeão mundial. Fabi Simões. Pengadinha. Foi buscar lá Cacau. Tem Josi. Cacau! Acabou ficando ali a meia altura. A bola foi um pouquinho atrás pra ela, né? Ela não teve como passar por cima. Mas quando ela vai... Você viu quando ela buscou aquela bola? Um pezinho, sentou antes. É muita qualidade, né? O pezinho é muito, muito bom. E a dificuldade, né, Paulo Nunes? Você que é do gramado, começar a jogar futebol e começar a jogar aí na quadra. Olha a Josi, andando lá no fundo com a Nath Gittler. Quero saber da sua percepção também. Nath Gittler. Quase na rede, não chegou na bola da Vanessa. É muito diferente, Nath. É muito diferente. Você tem que ter a percepção de onde você tá posicionado. O posicionamento dentro da quadra. A areia. Você acha que tá correndo normal. Você afunda. Então é muito diferente. Quando eu jogava futebol, eu ganhei de alguns aí. Depois eu vou te contar. Ih, quero saber, hein, Paulo Nunes. Hashtag futebol e não vê. Essa manhã de verão espetacular. Mais um evento e tem mais um ponto de saque. É o segundo de saque da Josi, tá? Olho nela. Você viu que a Josi não tá de brincadeira. Saque forte no pé. É muito difícil receber essa bola. No meio, entre as duas jogadoras, é muito difícil. Ó, agora, mais uma mudança na quadra. 10 a 8 pro time de azul. Tão voltando aí os meninos. E as capitãs agora foram dar uma descansada. A Nath, Gui, a Lani e a Josi. Ficam Cacau e Lani. Ficam Fabrício, Mões e Vanessa. Natália. Diga, né, Ângeli? Vamos ouvir uma palavrinha aqui da Josi. Sobre o que ela tá achando até agora. Josi, o que você tá curtindo desse evento? Como é que tá o time de vocês? Fala um pouquinho dessas primeiras impressões. Estamos entrosados. Era isso que a gente tava buscando nesses dias que a gente tava aqui. Treinando junto. Dar esse espetáculo dentro de quadra. Realmente tá difícil. Mas a gente tá se comunicando muito bem. Pra justamente não errar essas bolas bobas que a gente tem errado. Tá sacando muito, hein, Josi? Parabéns, hein? Volto com você, Natália. Tá jogando muito a Josi. Tá descansando agora um pouquinho. Ó o Tavinho. Tavinho, mandou lá pro Paraná. Levantamento. Feito da Vanessa. Vem, Tavinho. Tem pingueio. Manda lá no fundo do meio, Paulo Nunes. Olha o pescoço do Tavinho, Natália. Isso é muito difícil. Ele sobe no ar, ele modifica o caminho. Olha lá pra ver. Joga nas costas. Joga muito, joga muito. Eu, como joguei muito, eu vejo esse... Olha o detalhe. Você viu isso, meu? É isso. Dá pra gente ver bonitinho, né? Ele de São Fidelis, no Rio de Janeiro. 26 anos, campeão brasileiro, campeão mundial. Oito vezes campeão carioca. Ele que vem pro saque. Tá tudo igual, Paulo Nunes. 10 a 10. Time azul contra o time rosa. Time azul agora no Shark do Paraná. Bota mais um na conta do Paraná, tá? Mais um. 11 a 10. Tá, mas você viu a levantada da Lani também, né? Não é, também. O ataque foi perfeito, mas a levantada da Lani, impressionante. Natália? Tem, Angeli? Ouvi a outra capitã agora, Natália Guitler, sua charasta aqui, pra falar um pouquinho sobre esse começo de jogo. Quem que você tá achando que tá começando melhor? E entre as atletas do futebol, quem que você acha que se adaptou melhor aí? Fabi, o seu time ou a Cacau? Cara, eu acho que tá bem equilibrado, dá pra ver pelo placar, né? A gente tá fazendo um jogo, assim, ainda sentindo, porque é a primeira vez que a gente joga esse jogo, assim, em trinca com uma atleta de futebol. As duas estão indo muito bem. Eu só diria que a Cacau um pouco melhor, porque ela já joga. A Fabi joga menos. A Cacau joga todo final de semana, já fiquei sabendo. É craque, mas a Fabi tá muito bem. Ela tá tendo um desempenho, assim, enorme com a gente, tá levantando super bem. E o jogo vai pegar fogo, promete muito. Então, fiquem ligados. Pegando fogo aqui fora, mas pra vocês dois não tá pegando fogo, não, porque vocês estão no ar-condicionado, que eu sei muito bem, vocês dois aí. Olha só, olha só. Tá gostosinho aqui dentro, não vou falar nada não. 12 a 11, ponto aí pro time rosa, vindo pro saque, então, a Vanessa. É isso, Cacau já tá mais acostumada. Como eu falei, gosta da praia, gosta, gosta do vôlei, gosta do futebol. Vôlei, chegou a Vanessa, que defesaça, Tavinho, pinguindo o Tavinho. Ele pegou no meio, não tinha ninguém pra defender, no meio da quadra, Paulo. Se você olhar, ele já, antes da bola chegar nele, ele já olha pra quadra, pra saber onde tá o espaço. E ele coloca no meio. Falando da Cacau, já enfrentei a Cacau várias vezes. Ah, é? No fute. Já ganhei algumas delas, depois ela te conta. E aí, Paulo Nunes, tá cheio de marra, tá cheio de marra. Ó, você vai revendo o ataque aí do Tavinho, né? Pegou bem no meio da defesa ali, não tinha ninguém pra chegar. Mais uma troca, então, tão saindo as duas atletas que começaram na reserva, né? A Vanessa e a Lani. Então, tá de volta aí a Nath Gittler, tá de volta a Josi, as duas capitãs. Troca do lado de quadra, a cada seis pontos. Paraná. Defesa ali de cabeça, foi bem a Nath Gittler. Vem pra ela, olha como ela defende na qualidade, devolve na qualidade. Josi, levantou pro Paraná, tá vinho. Ai, 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 ai. O que que aconteceu ali, Paulo Nunes? Errou, errou. A bola não foi ver no pé esquerdo dele, né? Ele não teve a capacidade de tocar, ó. Olha, olha, é impressionante como esses caras jogam. O Deandre tá falando do calor lá, o desgaste que tem eles, e eles jogam assim, normal, como se fosse, estivesse jogando num lugar fechado, Natália. Não, e ontem passaram o dia inteiro jogando, tá? Então, na verdade, estão o dia inteiro jogando desde quinta-feira. Estão desde quinta jogando aqui. A recepção da Nath, vem Fabi Simões, ó, cabeceio da Josi. Olha a impulsão da Josi pra mandar lá pro outro lado. Tá vinho, vem Nath, tentou no fundo, não deu pro Paraná, pontaço com a Nath Gittler. 13x13, tudo equilibrado, vai a 18, hein? O ponto foi todo belo, entendeu? Onde ela foi buscar e onde ela joga no fundo, ó, nas costas do Paraná. Nossa, imagem de drone, viu, Paulo Nunes? Que visu é esse, hein? Que é isso? A gente tá muito chique, você tá vendo? A gente tá, é, no ar-condicionado ainda. Tá muito no ar-condicionado, de drone. É o verão espetacular, tá? Tá de brincadeira, não. Josi, levantou pro Paraná. Tem Tavinho na defesa. Fabi Simões levantou bonito pro Tavinho na quina da quadra no corredor. Que é isso? O Tavinho tá jogando muito. Olha onde ele tá, ele tá no meio da quadra e joga do lado esquerdo. Olha o pescoço, é muito pescoço. E o Paraná se estica todinho, a envergadura do Paraná, mas foi inteiro na bola. Vamos que vamos, olha aí. Fabi Simões agora jogando como lateral direita no Santos. Acabou de mudar, né? Tava no Inter, trocou de time nessa janela. Chegou aí a Nath Gitter. Fabi Simões levantou. Tavinho com Josi. Vem Paraná, pingou. Nath tava ligeira. Pra Cacau. Pezinho direito, levantamento pro Paraná. Ele devolve. Ó, o Tavinho buscou a quina. Agora quem buscou foi o Paraná, tá? Não, e jogando as costas da Nath é muito difícil, porque ela é muito alta. Olha a capacidade que ele tem no pescoço, na força da cabeçada. Ó o drone de novo, ó, mostrando no detalhe a quadra por cima. 15 imagens, hein? 15 imagens. Não é? Cacau tá ali, ó, dando aquela ajustada na estratégia com a Josi. Hashtag futebol. No VE, você vai mandando mensagem, tem Tavinho levantando. O toque de cabeça foi ali da Nath Gitter. Josi, levantou. Pro Paraná. Buscou na chilena. Sensacional. Tavinho passou. Tavinho, Paraná. Não deu pro Paraná. Que pontaço do Tavinho. Você viu a força, não? Olha, não. Presta atenção na força que ele tem de voltar pra buscar essa bola. Praticamente uma bicicleta, né? Não caiu. Mas olha isso. É muita capacidade. Não, e peraí. E a defesa da Nath Gitter na chileninha ali, ó. Exato. É isso. Coisa linda, hein? Coisa fina. 15 a 14. Vira o placar aí o time rosa, hein? Cacau. Quase a certa vinha buscando lá no alto. Tava voando o Paraná. Ele tentou um chacataca diferente, né? É. Você bate na bola. Ele tava tentando o lado direito. Errou a bola, mas é difícil. Vamos nessa. Então, ó. Mais seis pontinhos. A gente troca o lado de quadra. Vai a 18. Então, time rosa com dois pontinhos aí à frente. 16 a 14. São dois sets. Lembrando, né? Mas, se por acaso acabar um a um, aí a gente vai pro tie break. Aí o tie break é aquele negócio. O set mais curtinho, 15 pontos. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos que, por enquanto, o time rosa tá aí na frente. Com o Tavinho sacando. Então, ó. As nossas atletas do futebol estão no gramado. Estão no gramado. Foram pro banco. E tem Shark do Paraná. Tem Shark dele pra mais um pontinho, né? Eu fico um pouco aberto aqui, né? Você tá me vendo aqui, né? Eu te vendo. Eu amo tanto futebol. Eu vejo isso, cara, acontecendo na minha frente. Por isso que eu parei de jogar futebol ainda. Não dá pra acompanhar esses garotos. Nath. Diga lá dentro. É a hora da verdade do Coca-Cola aqui. O Paulo Nunes falou que eu conheço você várias vezes. Várias. Procede essa informação? Só se for na noitada. Porque no futebol, isso aí não tá valendo, não. Não tô lembrada disso. Foi lá em Maresias ainda. Lembro bem. Sai dessa agora, Palminha. Falei pra você, falei. Dá resenha, Cacau. Vai te zoar de volta, Paulo Nunes. 16x16. É especial, é especial. Ela joga muito, ela joga muito. Atacante do São Paulo. Vanessa na recepção. Voltou de graça. A Josi foi no Shark também. Na Tiguita. De ombro. Tentou chegar o Tavinho. Defendeu o Lani. Vai passar. A Josi não vai, não. Porque tá marcando ali dois toques. Arbitragem. Ponto. Ponto já dado, então, pro time rosa. 17x16. Como esse jogo é difícil, Natalha. Olha só, hein. Pode fechar o primeiro set o time rosa agora. 17x16. Recepção da Josi. O Lani ajeitou a disputa do Shark do Paraná. Tentou o tocaço ali, né? O bloqueio, Tavinho. Já viu o bloqueio de Shark Ataque? Só com essas caras. Sensacional. Imagina, um ataca no Shark, o outro vai bloquear no Shark. É diferenciado. Agora é o seguinte, então, como a gente tá com o placar empatado, vamos a 19, né? Aquele famoso vai a 2. Vai a 2. Mas aí o limite é 21, tá? Mas se quem chegar primeiro a 21, conforme se for continuar empatando, a gente vai só até a 21. Mas vamos que vamos. Que vai a 19 agora. Nat Gittler. Olha o lobby da Nat Gittler de cabeça. De Angeli. Vou ouvir rapidinho a palavrinha da Fabi pra eu saber como é que tá a sua adaptação. Você tá curtindo o seu desempenho até agora, ao lado dessas feras profissionais de futebol? Ah, eu tô curtindo, né? Eles tão me ajudando ali bastante, me orientando. É a primeira vez que a gente joga junto e é a primeira vez que jogo futebol com ele. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Tão te carregando? Tão, tão me carregando, sim. Volta pra você, Nat. De Salvador, Bahia, Fabi Simões. Tá aí com a gente, Tavinho. Pode fechar, quem sabe, a Nat. Mandou lá no fundo o Paraná. Tem Shark! Lani! Lani! Pra empatar, é atleta da casa. Por isso que a galera tá vibrando desse jeito. Olha o Drone mostrando. Olha a galera. Olha o ataque dela agora. O Shark com qualidade. Só um toquinho pra tirar. Impressionante a Lani. Vou te falar, viu, Paulo? A torcida da Lani. Olha a torcida da Lani ali, ó. Dá pra ver, tem plaquinha. Team Lani! Team Lani! Tá vendo? É o couro. É o couro. Olha isso. Que moral da Lani. Mas merece, né? Merece demais. Merece demais. Bicampeã mundial. Oito vezes campeão brasileira. Sete vezes campeão da TAF. A TAF, né? O Team Águia, que hoje em dia é o campeonato dos mais importantes do futebol e no mundo inteiro. É o campeonato, né? É o campeonato. É o campeonato. Vanessa não deu pra ela. Olha aí. Ponto pro time azul. É ponto do sete. A gente tá indo a vinte. A Rai ia participar do evento, Natália. Mas ela se lesionou na semana passada. Por isso que ela não pôde participar. Mas tá aqui acompanhando. Capixaba também. Crack do futebol. Vamos nessa, porque a Josi no saque. Ela é perigosa no saque. Vanessa, levanta. Bota pra Nati Guita. Tem pinguinho. Olha só o domínio da Josi na defesa. Sensacional, né? Cabeceio. Lá pro fundo. A Vanessa tava ligada que ela ia tentar o lobby. Vem Vanessa. Pro outro lado. Com o Lani. Defendendo. Levanta a Cacau. Josi. Pingou. Defesaça da Vanessa. Josi de novo. Quem sabe pra fechar. Cacau. Pingou. Buscou Vanessa. Nati Guitler. Cabeceou. Chegou e chegou. Bonito. Passou de segunda. De novo. Insistiu. Colani. Colani. Fecha o primeiro set. Daqui a pouquinho a gente volta com as feras do futebol e no verão espetacular. De volta com imagens da Praia da Costa em Vila Velha no Espírito Santo. 1-7 a 0 pro time de azul, hein, amigos? Vamos que vamos porque Nati Guitler vem pro saque. Então a gente começa o segundo set. São as feras do futebol e no verão espetacular. Hashtag você já vai mandando mensagem. Futebol e no VE. Já vindo pro ataque. Já tá vindo pra botar o primeiro ponto do segundo set. Paulo Nunes. O primeiro set foi legal. O Alani fez o último ponto. Foi 20 a 18. Galera, foi a loucura. Levantou a torcida, você viu, né? Levantou a torcida. Galera aqui de Vila Velha foi a loucura. Agora, você viu a subida do Tavinho? A força. Isso no segundo set, nesse sol, hein? Não é? Gente, o maçarico tá ligado, tá? O maçarico tá ligado. Hashtag futebol e no VE é você que tá chegando aqui na tela da Globo em todo o Brasil. Vamos que vamos, porque é mais um dia de verão espetacular. A gente gosta. Olha, Fabinho Simões. Passou de segundo o Tavinho. Vem Cacau. Estrela do gramado. Com ele, pentacampeão mundial Paraná. Nat Guittar. De perna esquerda, Tavinho. Olha a impulsão. Olha o pescoço. É forte demais o Tavinho. Vem o Paraná, dá resposta. Ih, no Pinguinho. Tirou onda. Que isso? Que Pinguinho é esse? Você viu que o Tavinho foi pra trás. Ele olha antes. Só o Pinguinho. Sabe quem me lembra isso? Quem me introduziu no futebol? Santiago Uxá. Que isso? Quando eu falo que o Paulo não é desenroado. Ele me carregava no futebol. No seu seté tem futebol? O que é? Fiz uma quadra pra mim e eu já tá, né? É? É isso. Tá certo ele. Tavinho passa de segundo. Olha o Paraná lá no fundo. Defesaça. Cacau levanta no ombro. Josi. Defesa do Tavinho. Nat Guittar. Ele vai buscar Fabinho Simões. Passa. Pegou na antena. Pegou na antena, Paulo Nunes? E que bola difícil, hein? Difícil, né? É porque pegou na antena. Agora é de costa pra você jogar essa bola do outro lado. Muito difícil. Dois a um, hein? Pro time azul. Você vendo aí dois a um no placar. Um a zero. É o sete vencido pelo time azul por vinte a dezoito. Recepção ali no peito. Passou de segunda a Fabi Simões. Ela complicou o outro lado da quadra, hein? Tavinho. De peito. Nat Guittar. No ombro. Levanta. Tavinho. Josi. Olha a Cacau. Tem que passar lá o Paraná. Passa de graça. Domínio foi de cabeça ali pro Tavinho. Vai chegar na Nath. Tem que o lobby não tinha. O Paraná pra fazer a defesa do fundo quadra. Com Josi. Ela levanta. É, bonita jogada com a Fabi Simões. Vem no charque do Tavinho. Foi fora. Que pena, né? Quando o charque não entra, dá uma dó. E você viu a levantada da Fabi? Olha pra tu ver. Olha o pezinho. Olha o pezinho. Perfeito da Fabi. Perfeito. Nat. Diga lá, De Ange. Perguntar justamente sobre isso que tô com a Vanessa. A Fabi tá melhorando bastante no primeiro set. Ví que você elogiou ela um pouco aqui também. Fala um pouquinho o que você tá achando da atuação dela e do seu time de uma maneira geral, Vanessa. Ah, na verdade eu queria parabenizar, né? A gente acha que pela pessoa vir do futebol ela vai ter muita facilidade, mas nem sempre é assim. No caso da Fabi, ela tá tendo bastante facilidade, na verdade. Então eu queria parabenizar meu time inteiro. Só tem craque. Inclusive a Fabi. Inclusive você. Volto com você, Nath. É isso. Inclusive ela, né? Que agora é o momento que elas vão entrar na quadra aí, ó. Vão sair as estrelas do gramado. O que ela falou é o mais correto. Todo mundo acha que jogador de futebol vai jogar futebol e faz. Se não é, é muito diferente. É muito posicionamento, a areia, a bola. É totalmente diferente. Ontem eu tava vendo a galera aqui que tava aprendendo a jogar, depois que as nossas feras fizeram um treininho, tava conversando com o pessoal, o pessoal tava falando justamente isso. Pô, você dá um passinho ali, você acha que o terreno vai tá regular? Não é bem assim. Pisou em falso. Pisou em falso, já era. Pra frente ou pra trás, dá um abraço. Desequilibrou. É, 4x2. A cada 6 pontos troca, né? Então, agora só campeões mundiais de futebol aí dentro de quadra. Com Vanessa. Ela junto com a Nath Gittler. O Bic. Que isso, Tavinho? Impressionante. Abaixo, ele subiu, ó. Parece um Shark Attack de cabeça. Não é? Ó, vamos ver no drone aqui. Olha isso, olha isso, olha a força. Coisa linda, hein? Esse drone também é brincadeira, hein? Não é? Que isso, que imagem é essa? E fica bem didático da gente enxergar, fica muito legal. Aí vamos nessa então, com a Nath Gittler, vem pro saque. Time azul 4, time rosa 3. Tá na frente aí, um 7 pro time azul. Essa é a Josi na recepção. Olha a Lânia, atleta da casa. Tavinho fez a defesa. Nath Gittler vem, tentou pegar na defesa no bloco do Paraná. E a bola foi pra Lânia e ela não defendeu. Tavinho. Você viu aonde o bloco do Paraná com a perna, ele passou em cima da... Olha a perna dele. A metade da perna passa da rede. É impressionante. Imagina, imagina eu fazendo isso, fico 6 meses sem trabalhar depois. Que isso? Se eu fizer isso, Paulo Nunes, amanhã não trabalho. Não, hoje, hoje já era. Vanessa, com o Tavinho na peitada, vem Nath Gittler no fundo. Josi buscou. Lânia levantou, sensacional. Paraná! Ele pegou na fita. Começa com a defesa da Josi. Impressionante. No pé, ela busca lá no chão e aí a cabeçada do Paraná, tirando. Ele olha o pescoço desses caras de elástico. Já reparou, Nath? Parece mesmo. Se eu faço isso, é três dias de torcicolo. Não podemos, não podemos. Não, não podemos. Ai, ai, 5x4 aí, vem pro saque então o time azul. Com a Lani. Nath Gittler na recepção. Tavinho levantou. Nath Gittler. Esse ponto já é do time rosa. Essa bola aqui acaba dando essa queimadinha, passa. Hashtag futebol e no VE. Galera deve estar gostando. Mas você sabe que elas treinam isso, né? Eles treinam, todos. Essa bola pegando pra pegar na rede e cair no chão. A queimadinha tá valendo demais, tá valendo demais. O que não vale é ficar na rede. A nossa Bárbara tá jogando, a Bárbara Coelho tá jogando nesse naipe, nesse patamar, não? Eu acho que deve estar, será? Ela joga todos os dias de manhã. Joga todos os dias? Todos os dias. Ela foi elogiada. Foi elogiada pela Lani. Lani elogiou ela também. Nath Gittler elogiou ela também. Não dá pra sua moral pra Bárbara, pô. Ó, eu vou te falar, eu acordo cedo, tá, Paulo Nunes? Eu acordo sete e meia da manhã, mais ou menos. E aí quando eu vejo a Bárbara Coelho já correu, já fez tudo. Eu não vi a Bárbara jogando futebol, mas no pagode eu nunca vi igual. Troca de quadra depois de mais um erro de saque? Vamos que vamos. Vamos ter um tempinho técnico? É isso, pra galera dar aquela conversada. O Rafael De Angeli já tá ali pertinho. Vai tentar pegar todos os detalhes. Nosso modo espião do nosso repórter. Enquanto a galera tá aqui, ó. Eu tava sentado na cadeira deles aqui, até levantei, pô. É, eu tava até vendo você, eu tava te vendo aí. Tava acompanhando na sombrinha, né? Vamos ouvir o banco? Ô, De Angeli, chega aí. É espionagem, vai chegar no ouvido dela, não. O nosso, De Angeli não é X9, não. Não, e você vê que, você fala assim, ah, é uma brincadeira. Não, aqui tem que ganhar, você reparou, né? Ganhar, tem que ganhar. Quando entra na quadra é disputa, não tem essa. É isso, é isso. E agora, estamos no trending topics do Twitter. Coisa boa, De Angeli, conta aí. Eu queria pedir desculpa aqui pro Tavim, pro Tavim espionado um pouco aqui a conversa de vocês. Fala um pouquinho aqui, o que você tá achando dessa dinâmica, que é uma dinâmica diferente, né? Também um misto, em trio. Até agora, como é que você tá vendo esse espetáculo? É, primeiramente, bom dia pra todo mundo aí, né? Acho que o jogo tá bonito, um grande espetáculo aí. As meninas estão de parabéns. Paraná, jogando muito também. É, tá bonito, né? A gente começou perdendo, mas a gente tá tentando reverter essa situação aí. Se Deus quiser, um tie-break e uma possível vitória aí, que a gente quer muito. E a gente vai atrás aí. Mas é um grande jogo, acho que tá no caminho certo. O nosso time tá bem e acho que a gente vai conseguir a virada aí. Acho que tá todo mundo torcendo por um tie-break, né, Natália? Inclusive o pessoal que veio aqui enfrentar esse sol pra ver vocês em quadra. É, e tá lotado agora. Tá lotado a arena, dá pra ver, ó. Tudo ocupado. 7x7, o jogo é ponto a ponto, disputado. O time rosa precisa reverter, precisa empatar aí no set. Nat Guitler, olha o lobby da Nat Guitler. É, tirou onda demais, onda demais. 8x7 pro time rosa. Você viu como é que ela sobe olhando as três jogadoras, né, do time azul, vai à frente e ela joga nas costas, joga muito. Nat é impressionante. E outra, joga tudo, né? Joga de tudo. De tudo. De tudo. Vou te falar, sabe de quem que ela ganhou? Ela é campeã de tec-ball também. Sim. Ganhou do Neymar, tá? Ela já tentou, não. Ganhou do Neymar no tec-ball. Ela já ganhou de mim. Já ganhou de você, falou, né? Ela, e ó, olha a mãozinha. Deixa, deixa comigo. Olha que estilo. Vanessa, Josi, Cacau, pé direito. Vem Josi. Josi joga demais. Fabi Simões, prata nos Jogos Olímpicos. Chegou aí a Josi. Vem com ela. Vem Cacau. Tem na tirachilena de novo. Pediu. Deixou. Deixa comigo. Olha a Josi foi buscar na quina. Vamos que vamos, Lani. É da casa e a galera gosta. Perna esquerda da Vanessa. Mate, Josi. Que isso? A Josi tá defendendo muito. Ah, e não chegou. Ponto pro time Rosa. 9 a 7. Abre 2. Você viu a defesa da Josi? Impressionante como a Josi joga. A Cacau levantou um pouquinho a frente, né? Bola não passou. Agora, o que a Josi corre e joga nesse calor é impressionante. Impressionante, né? Mate. Diga lá, De Angeli. Tô agora aqui com o Paraná. Pra saber, Paraná, você que tá aqui desde quinta-feira em Vila Velha, jogando em todas as redes aí da praia. Você esperava que o jogo fosse ser dessa forma? A gente sabe que é uma dinâmica diferente, né? Tá dentro das suas expectativas, assim. O nível técnico, conforme a gente conversou... ...dívida aí que as meninas iam dar um show, né? E é o que tá acontecendo. Muito feliz. E vamos pra cima. Eu quero essa vitória. Não quero tie-break, não. Não quero tie-break, não. Vou entrar agora, inclusive. Olha aí o que vai acontecer. Vamos ver. Tamo de olho, hein, cara? Tamo de olho. Agora tem que... Né? Criou expectativa, vamos ver o que ele vai fazer, né, Natália? É isso. Mais seis pontinhos, troca o time. Mas eu quero tie-break. Eu quero tie-break também. Eu quero tie-break, pelo amor de Deus. Ó, hashtag futebol e no VE. A galera, quero saber se todo mundo quer tie-break, né? Todo mundo quer Paulo Nunes e quadra em algum momento, aparentemente. E aí, hein, Paulo Nunes? Esse, Ângelo, não me comprometa. De uniforme. De uniforme. Jogando de uniforme. Por favor. Dez a oito. Mas o time rosa tá na frente. Querendo levar esse sete. Lembrando, vai a dezoito. Vai a dezoito. Vamos nessa com o Fabinho Simões. Lá na Lane. Paraná levantou pra Lane. Olha o pinguinho. Buscou o Tavinho. Fabinho vai passar, não. A Cacau, aquele golpe de vista, falou, tá tranquilo. Experiência. Experiência. Deu espaço, sabia que ia sair agora. Tá chegando de novo. O que o Paraná falou. Tá buscando o resultado. Paraná, abre aspas. Vou entrar. Vou entrar. Vou resolver. Vou resolver. Você vai ver o que vai acontecer. Jogou a responsa. Olha o Tavinho, ó. De cabeça. De cabeça. Tem muita potência. Paraná. Com o Lane. Pinguinho. Fabinho. Tá defendendo bonito. Vanessa. Passou por fora. Empatou. Empatou. Tudo igual, falou. Você viu o que o Paraná falou ou não? Vou empatar e vou virar esse jogo. É, rapaz. Quer ver? Não tá querendo tie-break, não. Ele vindo pro serviço ali. O saque e levantamento da Vanessa. Tem shark do Tavinho. Diagonal curtinha, bonita. Você viu, não? Fez que ia fazer com força. Só dá um toquinho pra tirar. O Paraná esperando no fundo. Ele coloca só... Ah, é? Pode falar uma coisa? Não queria jogar desse jeito. Você queria jogar desse jeito falando? Eu também. A Nath Gittler é capitã. Bicho. Tá sentadinha, agora tá descansando. A Jose capitã, sentadinha, tá descansando. Hashtag futebol e no VE tá bombando. Vamos que vamos. Com o Tavinho. Pingou. Buscou o Paraná. Deu pra Cacau. Olha só, salpa essa bola o Paraná e a Cacau. Tavinho. Buscou lá no meio com a Mane. Se esticou inteiro, o Paraná pediu desculpa. 12 a 10. Abre dois pontos de novo o time de Rosa. Olha como é que ele olha pro meio da quadra. O espaço que tem. Ele só coloca. É impressão. Olha, visão de jogo. É isso aí. Tá sabendo de futebol, hein? Tá sabendo, tá sabendo, Palana. Sem jogar, não. Olha o shark. Olha o shark do Paraná. Fabinho Simões. Tavinho. Buscou. Lane. De novo. O Tavinho de novo tá castigando no mesmo lugar. Ele já observou que tá todo mundo esperando a bola no fundo. Então ele tá colocando ali no meio. Olha, todo mundo vai pra trás. Agora eles tão, olha lá, ó. O Paraná já tá posicionando. Você vai ficar no meio e você no lado esquerdo. Tão mais acostumados a jogar dois contra dois. Agora uma dinâmica diferente. Tem que ficar ligado. O Tavinho tá pegando o esquema. Hum, a Fabi tentou o pinguinho. Acabou com força demais. Mas o atleta de gramado tá acostumado àquele cabeceio na direção diferente, né? Aí ajustar. O cabeceio do jogador é sempre reto. Aqui não. Aqui você tem ou pingar ou jogar no fundo. É muito diferente. É. Mas tão matando no peito a responsa. Tão jogando bonito a Fabi Simões e a Cacau. Tá legal demais, hein? A Cacau, pô. Quatro vezes campeã de Libertadores. Três vezes campeã brasileira. Pouco título. Pouco título, hein? Que é isso. A Fabi Simões, ouro nos Jogos Pan-Americanos, prata nos Jogos Olímpicos. Fez história com a camisa do Internacional agora indo pra Sereias da Vila dos Santos. Com o Nati Hitler lá no fundo. Olha só. Josi. Chegou Cacau. Cabeceou. Hum, quase o charque da Josi. Foi pouquinho. A Cacau fez assim. Foi pouquinho. Foi pouquinho. A levantada da Cacau foi... Bonita. De cabeça, que é difícil, hein? 14 a 11 pro time rosa. Até, Ângeli? São muitas feras. Mas, por enquanto, tem uma estrela que tá aparecendo mais, pelo menos de acordo com a torcida, né, Lani? Tá jogando em casa. Fala um pouquinho de como é que tá sendo pra você receber na sua terra esse evento muito legal e tendo o apoio da torcida o tempo inteiro em quadro. Então, bom dia a todos. É uma emoção muito grande estar aqui no meu quintal, ter o apoio dessa torcida maravilhosa de todos que estão em casa acompanhando, que não puderam vir. Tô muito feliz e aproveito a oportunidade pra agradecer o governo do estado, junto com a prefeitura, que tá dando toda a estrutura aí pra esse grande evento. Parabenizar o Léo e todos os envolvidos e dizer que tá lindo o show do futebol aí. Mas tá em casa, tem a pressão de ganhar, hein, Natália? Tem a pressão de ganhar. Tem a pressão de ganhar. Ó o charque do Paraná pro ponto do time azul. Eu queria pedir pra nossa produção, pra nossa coordenação, voltar aquela imagem do Paraná atacando de ombro, com a parte de trás. Foi no ponto anterior, no ponto anterior. Eu queria ver de novo. Eu quero ver também, eu quero ver, pelo amor de Deus. Enquanto a gente tá revendo esse charque lindo e a chance da defesa do Tavinho não rolou pra ele. Eu queria ver de novo, porque o Paraná, enquanto a nossa cracaça, a Lani tava aqui conversando com a gente, ele fez um lance lindo. Absurdo. Absurdo. Nat Gittler com a Josi. Por um pouquinho ali a Cacau foi buscar, não rolou. Ponto pro time rosa. Ô, Paulo Nunes, temos uma grande vantagem no placar, hein? Quatro pontos à frente, o time rosa. Eu tô trabalhando, não posso torcer, né? Mas eu tô torcendo pro rosa pro tie break. Pro tie break. Ah, você tá, também, né? Eu quero tie break, pô. Lógico. Definição na emoção até o último sétimo. É isso. Nat Gittler, olha lá, no lobby, no fundo. Será que volta? Cacau. Tava ligeira, Cacau. Olha o pinguinho do Paraná. O time azul agora mostrou categoria. Maldade do Paraná, hein? Maldade. Olha, 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 ele olha antes, olha pra você ver. Primeira, Cacau, né? Busca essa bola. Olha, olha o pescoço. Pescoço, sim. Como é que faz isso com o pescoço? Pescoço, sim. Pescoço, sim. Ô, Paulo Nunes, tem que malhar muito, né? Tem que fazer... É, eu malho, mas não adianta, não. Não adianta pra mim também, não. É mais o De Anjo, o De Anjo malha mais do que eu. Aí, ó. Eu passo o protetor solar, só isso. Porque se sol aqui tá complicado. Levantamento de microfone. Paraná no saque, Nat Gittler. Na recepção, Tavinho, peitada, pra Nat, pingou. Buscou a gente. Ó, olha só, aquela vantagem construída, já caiu pra dois. Troca de times agora. Vai sair a Cacau e vai sair o Fabio Simões. Vamos ficar só com os atletas de futebol aí na quadra. Aliás, sem trocar de time, né? Foi trocar de time, não. Com o pezinho na areia, né? Tamo aqui descalço, eu e o Paulo Nunes, né? Tá como? Já pensando em férias. Tavinho, levantou pra Nat Gittler. Com o Josi, pé da direita. Veio o Lani, levantou. Vem Paraná, vem Paraná. Defesa da Nat. Buscou a Vanessa. Tem Tavinho, tem Paraná de novo. Josi, de peito, cabeceio. Defesaça da Natália Gittler. Lani, cabeceou. Paraná, de novo no fundo. Ponto pro time azul. Agora, vou te falar, Paulo Nunes, não é porque vem a Xará, mas a Natália Gittler tava defendendo muito. Você viu o nervosismo dela, não? Foram três ataques de cabeça, né? É um charque de cabeça do Paraná. Charque de cabeça. E o nervosismo da Nath? Ó aqui, ó, pezinho pra cá, pezinho pra lá. Sem nervosismo, joga muito. Impressionante. Posso falar uma coisa? Diga. Eu queria que o meu pé fosse assim. Se você queria que o seu pé fosse assim, imagina eu. Ó a chileninha de novo ali do Paraná. Hum, quase. Tamo derrubando tudo aqui, hein? Esse um aqui, eu fiquei emocionada. Ô, Paulo Nunes, você para de me explanar aqui, hein? Derrubei água. Tudo bem, porque eu tava emocionada. No equipamento? Não, só no chão. Ufa. Graças a Deus. Quase caiu tudo aqui, viu? Só pra te falar. Aí, vamos que vamos. Com o Josi. Buscou. Chileninha de novo. Pode fechar um set agora o time Rosa. Josi, sensacional. Lani tentou a chilena. Ponto pro time Rosa. 18 a 15. Intervalinho. Tem tie-break. Feras do futebol aí no verão espetacular. De volta, feras do futebol. E olha que imagem espetacular. Pra combinar, né? Verão espetacular. Praia da Costa em Vila Velha, no Espírito Santo. É tie-break. É isso que a gente quer. É emoção. Vamos que vamos. É feras do futebol aí com ponto de saque da Natália Guitler. É, Natália Guitler já começou. Cacau ficou na dúvida, né? Porque ela que levanta essa bola. Ela não foi. Olha só. Tivemos primeiro set vencido 20 a 18. Pela equipe de azul. Pela equipe de Rosa agora 18 a 15. E esse set vai só até 15. Sete mais curtinho. Vem Shark do Tavinho. Defesaça da Josi. É. Vamos que vamos. 2 a 0 pro time de Rosa já começando bem. Hashtag futebol aí no verão. Olha a reação da Josi, né? Bate bem. A bola passou, né? Do Paraná. Agora o time Rosa começou com tudo, hein? Agora a troca. Inclusive, Paulo Nunes, agora a troca de atletas é diferente, tá? É com 5 pontinhos. Vamos ver. Paraná. Paraná. Que ataque do Paraná. Ele tem muita força. Muita força. Olha só. Ô, Paulo Nunes, aqui na nossa hashtag futebol aí no VE, olha o que falou o Fabrício Dias. Ó, o Paraná tá jogando muito. Ele tem muita impulsão. Muita. Muita impulsão. Muita força. Quebra o pescoço. É, parece quando eu era menino, entendeu? Mas você tá voando até hoje, Paulo Nunes. 45 anos atrás, então? Ai, buscou o Tavinho. Chegou ali bem demais o Paraná. De peito. Paraná. Tacou. Tavinho na defesa. Nat Gittler. Levanta. Vem pro Tavinho. Vem no Shark. Ficou na rede. Tudo igual, hein? 2x2. É time break. É sete decisivo. Vamos ver quem leva o feras do futebol. Primeira edição numa modalidade nascida nas praias do Rio de Janeiro. Estamos aqui em Espírito Santo, no Espírito Santo. E tem ponto de saque. Você viu o saque? Você viu o saque, não? Ponto de saque. Ô, professor. Buscando, olha lá. Buscando a rede pra cair. Quando eu tô no futebol lá com eles, eu vejo isso sempre. Eu falo assim, é sorte, não. É sorte. Você é treino. Você é treino. É treino. Ô, professor. Anota lá que é dela, tá? Josi. Josi. Terceiro ponto de saque da mulher. Você lembra que você tava contando, né? Ela tá como? Ela tá como? Eu quero agradecer. Quero agradecer a Globo por dar essa oportunidade ao futebol. Sensacional. E pra todos os fãs de futebol que estão levando a hashtag futebol no VE pro segundo lugar dos Trending Topics. Ó o Erlon falando aqui, ó. Tô suando aqui assistindo. Que estreia, hein, Natália? Que estreia, hein? Que estreia, não é não? Tavinho pro outro lado com o Josi. De ombro. Paraná. O Jaiataque sensacional. A torcida vai à loucura. Levantamento da Lânia. A galera fica como? Olha como é que ele sobe. A facilidade que ele tem pra botar pra baixo. É de Goiás, Natália. É de Goiás. Come muito piqui, né? Muito. Muito piqui. Muito pavonha. É pentacampeão mundial, rapaz, viu? Não é qualquer coisa, não. Paraná também duas vezes campeão sul-americano. Nati Gittler, de cabeça. Ela também é campeã sul-americana e deixou dela. Pinguinho na diagonal curtinha. Diagonal curta, diagonal curta. Impressionante. Ela colocou na linha. Coisa linda. Vamos que vamos. Porque a Vanessa, elas duas campeãs mundiais juntas. Vanessa também campeã da Open Brasil, campeã da TAF. Josi, chegou lá o Paraná. Aí Vanessa. Tavinho. Pingou. Vlani. Chegou. Josi, levantamento pro Paraná. Foi no fundo, em cima da Vanessa. Nati Gittler levantou. Quase o shock do Tavinho. A bola veio muito em cima dela. Ele queria a bola mais pro lado. Ele tá até falando agora. A bola mais pro lado direito. E olha só, hein? Cinco pro time azul. Três pro time rosa. Time break. Vai a 15 pontos. Vai a 15 pontos. Um a um nos setes. Nati Gittler. Pro Tavinho. Josi. Defendeu. Solta a pinha do Paraná. Mas aí ele tocou na rede. Tocou na rede. Tocou na rede. Ele mesmo acusou, você viu? É. É muita impulsão, né? Muita impulsão. É muita força, né? É muita força. Até passa do ponto. É. Hashtag futebol e no VE, galera. Vamos que vamos pra encerrar bonito. É a estreia do Feras do Futebol. E essa modalidade que tá virando uma febre no Brasil inteiro, viu? No Brasil inteiro. Hum, ponto de saque do Tavinho. Eu fiquei... Paulo Nunes, essa eu confesso que eu fiquei esperando a arbitragem marcar, porque foi no limite da linha. Mexeu a linha. Um abraço. É. Mexeu um abraço. Não tem como. Vamos ver desse ângulo, ó. Ó. Hum, foi muito ali no limite. Mas no limite é dentro. Saco treinado, né? É isso. Agora os meninos foram dar aquela descansada. Natália. Só mulheres agora. Vamos que vamos, Deangeli. Você falou que é um evento, um esporte, né? Que tá bombando no mundo. Eu conversei muito com a Josi, com a Natália, nesses últimos dias. E elas disseram que é um esporte que tá crescendo especialmente entre as mulheres. Tem muitas jogadoras fazendo escolinha, se apaixonando pela modalidade. Ficam treinando fundamento e depois, quando entram em quadra, gostam do negócio e querem jogar até profissionalmente. E é o que a gente tá tendo agora. Time só de mulheres, buscando na tiguita. Agora que defesa. Ela, calma, calma. Deixa comigo. Deixa que eu resolvo. Olha a Lani numa defesaça. Josi, a confiança com a Cacau. Chileninha de novo. Tem muito estilo, Natália Guita. O pinguinho não passou. Que pena. Mais um pontaço aí pro time azul. Mas você viu a leitura de jogo da Josi, né? Já tava lá. Já tava lá. A Josi conhece a Natália pouco, né? Pouco. A Josi, experientíssima, né? É tricampeã mundial. Seis vezes campeã brasileira. É um fenômeno. Aí vem pro saque, então, a Lani. A galera tá gostando. A Josi chamou a torcida, né? Chamou a torcida. Ponto do time azul. Seis a cinco. É as meninas dando show no Feras do Futebol. Chegando o Josi de ombro. Cacau. Cabeceou. Vamos que vamos, Lani. Bola bem rasante. Chegou o Fabinho Simões de cabeça. Sensacional. Mais por pouco, hein? Acabou pegando rede. A bola foi muito no canto. Não deu pra sair. Muito no canto. Muito no canto. É, meus amigos. Sete a cinco. É tie break. É decisão. É verão espetacular. Nessa praia com o maçarico ligado. Com o Josi. Vem na bicicleta. Quase, quase, quase. Pra Lani. Imagina se a Lani faz esse ponto. Imagina. A galera ia loucura. Agora você viu a buscada da Nath? Da perna, pra cima. Sensacional, né, Paulo Lunes? Não, se a Lani tivesse feito esse ponto, ia estar todo mundo pulando. Ia ter chapéu. Eu ia correr pra lá. Pequini voando. Ia ficar uma loucura. É isso. Cacau. Levantamento. Toque da Josi. No fundo do quadro. Essa bola acabou indo fora. Tá equilibrado. Tá equilibrado. Vai a 15. Tem algum palpite, Paulo? Não dá pra saber quem vai levar. Nem. De maneira nenhuma. Não tem como. Olha, 7x6. 7x7. 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 Tá tudo igual. Cacau. Opa. Tentou levantar de volta a Cacau. Não volou. Vamos que vamos. Porque agora Paraná e Itavinho vão voltar. Voltaram os caras, hein. Ah, vai voltar os Chaks agora com certeza. Agora o bicho vai pegar. Porque ninguém quer perder. Ninguém. Olha a cara deles. Já reparou no visual deles? Cara, eles são sérios. Vem ser sérios, sérios. Eles são sérios. Josianati e Hitler, as duas capitãs foram dar uma descansadinha agora. Foram pro banco de reservas. Com o Vanessa vindo pro SAC e pro time Rosa. 8x7 pro time Rosa. Paraná, levanta. Olha ali, pinguinho da Lani. Fabi, buscou. Tavinho, conserta. Vanessa, de cabeça, no peito. Levanta. Lani, disputa no Sharq e venceu o Paraná. Vinha pro bloco o Tavinho. Tudo é isso. Vamos ver de novo? Vamos ver, vamos. Eu quero olhar. Olha isso. Olha o detalhe aqui no drone. Olha. Que imagem. Que imagem, né? Que isso, mano. Que momento. Que bom que a gente pode ver e rever. Porque vale demais. Eles dão até quase uma encostadinha pé com pé. Embaixo, exatamente. Olha lá. É muita impulsão. É muita força, meus amigos. E eles voam, né? Nem parece que é difícil. Chegou pra recepção. Que é isso? Que é isso, Vanessa? Numa recepção perfeita de ombro. De ombro. Ela caiu no chão. Ela agachou. Ela tava agachada. Jogou de ombro. Consciente, hein? Consciente. Consciente. A cara dela na hora que ela viu caindo ali no cantinho. Tavinho, vindo pro saque. Lani, na recepção. Levanta. Paraná. Lani, vem Pinguinho. Tem Fabi passando. Lani, fica na rede. Ponto pro time Rosa. Olha o time Rosa com dois pontos à frente. Vai a 15. Ela deu azar. Ela viu o espaço ali. Quis passar de primeira. Deu azar. E a hashtag futebol aí no VE. Tá bombando. Continua. Tavinho no saque. Paraná. Pinguinho. Tavinho. Buscou. Tavinho, perna esquerda pro Paraná. Com o Lani. Levanta. Tem Shark do Paraná. Quem para o Paraná? Não para o Paraná. Você viu que ele recebe. Já joga pra Lani. A Lani, com muita capacidade e qualidade, levanta na pinta. Aí ninguém segura. Ninguém segura. O próprio Tavinho tá falando. Quando ele sobe, não tem como parar. Não tem como parar o Paraná. Parar o Paraná. Gostou, Paulo Nunes? Gostei, gostei. De vez em quando sai uma legal, né? Vanessa na recepção. Olha o Tavinho. De segunda. Pra tentar surpreender. Paraná. Levanta. Com o Lani. Tem Pinguinho de novo. Vai chegar o Tavinho. Posiciona. Vanessa. Lá na diagonal. A Lani tava ligeira. Vem de novo. Pinguinho. Pra Fabi Simões. Aí com o Tavinho. Vem no Shark. Vem no Shark. Não deu defesa da Lani. Pontaço. Pontaço. Olha o time rosa. Tá abrindo dois de vantagem de novo. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Quando o Tavinho e o Paraná jogavam juntos, quando é que era pros outros adversários? Acabou, né? Acabou, né? Acabou. Eles pararam porque não tava tendo mais jeito, né? Era isso. Só pode ser. Hashtag futebol aí no V. É, continua mandando mensagem aí. É o tiebreak que tá emocionante, galera. Tá emocionante demais. Valeu todo mundo que tá participando, fazendo desse Feras do Futebol. Feras do Futebol, hein? Não é férias. Você tá querendo férias também, né? Feras do Futebol. Um sucesso, né? Um sucesso logo na primeira edição. Matada no peito ali do Paraná. Vem com ele. Paraná. No pinguinho. Nat Gittler. Quase o pinguinho do Tavinho ficou na rede. Fondo pro time azul. Aí equilibra de novo. Olha a cara da Jose. Ele quis o pinguinho, mas a Cacau já tava na bola. Ela já tava. Cacau espertinho, já foi ali pro meio esperando. Visão, Paulo Nunes. Visão. Olha só. Olha só o montinho. Ajeita. Coloca a bola ali com carinho. Tá vendo? Olha a batida. Olha a batida da Jose. Olha a batida. Olha a batida. Olha isso, né? Saca bonito. Mati Gittler. Cacau. Olha a Cacau. Protegendo cobertura legal ali na rede. Tavinho. Chegou. Tavinho. Quase. O Shaq no bloqueio. E se encontra no Paraná. O Paraná é um absurdo. É um monstro. O professor. Olha a tavaquia dele. O cara é um absurdo. Desculpa, Natália. De costa. Desculpa. Eu empolguei. 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 O Paulo Nunes. Calma. O Paulo Nunes tá chorando. Tá emocionado. O Paulo Nunes. Cara, eu vejo esses caras jogando. Fico doido. Fico doido. Vai entrar ou não vai entrar? Vai entrar ou não vai entrar? Tá maluco, Deus? Calma, o Paulo Nunes, o Paulo Nunes quer uma aguinha, Paulo Nunes. Toma água de coco aqui, Paulo Nunes. A recepção da Natália Guitler. Cabeciou. Cabeciou. Não tinha ninguém. Ela mandou nas costas da Josi. Rapaz, aí é muito deboche da Natália Guitler. Eu tô me recuperando ainda. Tá se recuperando, Paulo Nunes? Não tem problema. Não tem problema. Fica aqui na frente do arzinho geladinho. Vai dar tudo certo. 12 a 11. Vai a 15, hein? É tie break. Vamos que vamos com o Josi. Mandou. Tem Nati Guitler. Tavinho. Faz o levantamento. Natália Guitler no corredor. Essa bola foi fora. Ela já tava vibrando, achando que tinha sido dentro. Essa bola foi fora. Ela tá reclamando. Tá reclamando, hein? Tá reclamando. E aí, De Angelinho? Vá! Aquelas, né? Eu tô do outro lado da quadra. Eu não posso dizer nada, não. Mas a arbitragem deu bola fora. Ó, por esse ângulo. Difícil, hein? Eu posso falar, não, né? Digo. Eu posso ser o vá, não? Foi linha? Tá chorinha, Paulo Nunes? Achei. É. Bom. Aí, aí complicou, né? Porque essa bola também achei que foi dentro, tá? Mas vamos que vamos, né? 12 a 12. Tá tudo igual. Não tem o videozinho desafio, né? Chegou o Cacau. Olha lá. Levantou. Bonito. Pro Paraná. Movimento de pescoço. Na onda. No ombro ali da Natália Guitler. Tá vindo. Ai, 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 ai. Tirou demais o Paraná. Ponto pro time rosa. Ponto importantíssimo. 13 a 12 agora. Tem o saque. Agora, é a hora da onça beber água. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né, Paulo Nunes? Reta final, hein? Reta final de jogo. E aí, quem leva? Time rosa ou time azul? Hashtag futebol em nuvem. Você vai mandando, vai interagindo. Vai curtindo com a gente aqui no verão espetacular. Saque da Vanessa. Todas as feras do futebol em quadra. Chegou Vanessa. Manda pro outro lado. Paraná na defesa. Josi levanta. Paraná, Paraná, Paraná. O cara é um absurdo. Que isso? A bola quase... Ela pega ali em 3 metros. No vôlei, isso é cortado, né? Exatamente. Aquela bola cravada, chutada pra baixo. Cravada, exatamente. Cravadinha pra baixo. Pregada na areia, Paulo Nunes. Esquece, esquece, esquece. Vindo pro saque aí a Lani. Bem rasante. Perto da rede, Nath Gittler. Passou de segunda. Lani. Lani tava na maldade. Nath Gittler. Vanessa chegou nas costas. Tavinho. Manda pro fundo. Paraná defende. Lani levanta. Vai passar de graça. Olha o pinhinho, olha o pinhinho. Pertinho da rede. Tavinho. Ai, acabaram aqui. Falhou a comunicação. Ponto pro time rosa. É, olha o time rosa pro match point, ó. Pro ponto do jogo. Pro ponto do jogo. 14 a 13. É agora. É agora. Será? Será? Ou saque. Com Nathalia Gittler. Ela. Um dos maiores nomes, talvez o maior nome na atualidade. Com todas essas feras. Vem Paraná pra tentar não deixar levar. E agora a Vanessa. Vem Tavinho. Vem Tavinho. Defendeu o Josi. Lani levanta. Paraná pro fundo. Letalha Gittler. Ponto do time azul. Vamos à frente, Paulo Nunes. Ainda bem, né? Pra ter mais futebol. Tá demais. Tá demais esse futebol. Meu Deus. É muita fera, tá? É muita fera. Só tem campeão mundial. Agora é o seguinte. Quem fizer, acabou, tá? Agora quem fizer, acabou. É mata-mata. Quem fizer, leva o Feras do Futebol e nessa primeira edição na Praia da Costa. E a pressão, e a pressão. Aí, ó. Chamando a galera. Vamos que vamos. É saque do Paraná pro time azul. Quem será que vai levar? Sacando. Em cima da Vanessa. Nathalia Gittler. Levantou. Tavinho no charque. É ponto pro time rosa, o time rosa. Vence o Feras do Futebol, hein? Nathalia Gittler, Vanessa, Tavinho, Fabi Simões. E sendo muito aplaudido, o time de azul, Paraná, Lani, Josi, Cacau. Que espetáculo tivemos hoje, Paulo Nunes. Espetáculo. Privilégio nosso. Parabéns. Obrigado. Você é a primeira vez aqui na casa. Primeira vez agora. E vendo um espetáculo desse, é absurdo. Muito obrigado. Ó o De Angeli, já tá chegando por lá. A gente tá vendo essas imagens lindas, lindas, lindas. Quem ganhou hoje a verdade, Paulo Nunes, é o futebol, é o público. Vamos nessa, Rafael De Angeli. Tô com a sua chará aqui, capitã do time vencedor, Natalia Gittler. Como é que você avalia a estreia do futebol?